Os laços familiares, eles se enfraqueceram, assim, não é uma constatação minha, é uma constatação de todos que prestam atenção na evolução da sociedade humana, quer dizer, e nós precisamos fortalecer esses laços, né? Olá, o governador do Espírito Santo, Paulo Artun, fala da importância da igreja na construção da família. Ele também aborda que as ações desenvolvidas tanto pela igreja quanto pelo Estado devem se complementar e não serem isoladas, separadas. Confira a primeira parte da entrevista. As diversas igrejas, além de um trabalho na área religiosa, que tem uma importância na vida humana significativa, além de cuidar da parte religiosa, são muitas as instituições religiosas hoje que participam de programas diversos, no sentido de enfrentar os desafios sociais, né? Você se lembra de todo o movimento das igrejas em torno do combate à fome no país, né? Lá atrás, mobilizado ainda pelo saudoso Betinho e foi envolvendo diversos grupos religiosos que tiveram participação importante. Isso redundou numa política pública, né? Essa coisa foi, foi, criou uma rede de proteção social importante. Tem muita gente que critica o Bolsa Família, eu não critico, né? Acho que ele tem um papel importante, sabe? Num país desigual como o nosso, assim, a desigualdade entre ricos e pobres é abismal no nosso país. A gente precisa ter claro isso, quer dizer, esse país é um país de desigualdades profundas. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão, por exemplo, que é uma cicatriz social que nós temos na trajetória brasileira. Então, as igrejas têm um papel na questão das drogas, né? São muitos os grupos religiosos fazendo trabalhos qualificados do ponto de vista científico, né? Em relação à questão das drogas. Então, assim, as igrejas já estão conectadas aí numa ação importante. Quer dizer, cumpre o seu papel na parte da religião e cumpre o seu papel social. Isso é muito importante na vida que nós estamos vivendo. A gente precisa ter a capacidade de valorizar novamente, sabe? As boas práticas, de julgar a luz nos bons princípios, nos valores importantes. Quer dizer, eu falei das novas tecnologias, do impacto disso na vida humana. É muito importante a gente conseguir trabalhar a ideia da solidariedade humana, quer dizer, em contraposição a um individualismo que está muito exacerbado nesse tempo de Deus que nós estamos vivendo. A gente valorizar a compaixão, né? Tem todo um trabalho para fazer para que a gente possa revigorar os valores caros à caminhada civilizatória. Eu acho que todos podemos fazer e a religião, os religiosos, os líderes religiosos podem ajudar cada vez mais nesse trabalho em sociedade. O núcleo familiar é importantíssimo na vida social, né? O que vem acontecendo nos últimos anos? Os laços familiares, eles se enfraqueceram. Não é uma constatação minha, é uma constatação de todos que prestam atenção na evolução da sociedade humana. Quer dizer, e nós precisamos fortalecer esses laços, né? Mas a gente tem que constatar que muitos casais, jovens casais, hoje eles põem o filho no mundo e acham que esses filhos vão ser criados pela escola, pelo professor, né? Às vezes pela própria igreja, né? Isso não fica de pé, né? A vida está mostrando isso. Quer dizer, a figura do pai e da mãe, né? É fundamental na formação da criança que chega ao mundo sem nada saber, né? E colocar, transmitir valores, transmitir a noção de vida em sociedade. Quer dizer, o que é isso? É limite, né? É limite, lei é limite. E o conhecimento da lei, no sentido amplo, eu estou me referindo, ela tem muito a ver com a vida familiar, com o início da vida em família. Quer dizer, quem coloca limite em filho é pai e mãe, né? Na minha modesta visão. Quando não faz, eu acho que depois ninguém consegue fazer. A escola não consegue, fica sobrecarregada. O professor fica sobrecarregado. Quer dizer, qual é o papel de professor? Substituir pai e mãe? Claro que não, né? O papel de professor é ensinar português aos nossos filhos. É um papel maravilhoso. Ensinar a nossa língua aos nossos filhos. Ensinar matemática, ensinar ciência. Se possível ensinar uma segunda língua, né? Porque hoje o inglês se tornou muito importante na vida, no trabalho, na comunicação planetária. Quer dizer, então, esse é o papel de professor, né? E a família precisa funcionar. E a criança precisa ter a sua educação no sentido da formação dos valores a partir do seu lar, da sua casa. Então, é muito importante esse trabalho das diversas religiões e da sociedade como um todo, no sentido da gente fortalecer os laços familiares. Eu trabalho muito nessa direção, numa visão muito ampla, muito respeitosa com todos, mas isso é muito importante, né? A gente precisa colocar filho no mundo e se responsabilizar pelo filho que nós estamos colocando no mundo. Nesse mundo que nós estamos vivendo, tem crítica para tudo, né? Eu acho que talvez essa facilidade de ir para as redes sociais e postar uma posição sobre isso, sobre aquilo, né? É muito curioso, porque também todo mundo está se achando com capacidade de interferir em tudo, né? Mas eu acho que isso vai buscar um... Chega um momento que tudo na vida é assim, vai buscar um ponto de equilíbrio nisso, né? Então, tem crítica para tudo. Eu acho que o trabalho, quando os evangélicos participam de políticas sociais importantes, junto à sociedade, isso é um trabalho maravilhoso, né? Não tem esse limite de ação do Estado, né? Eu digo sempre assim, Estado bom, Estado... Quando eu falo Estado, eu estou falando todos os governos, todas as instituições públicas, né? Estado bom é Estado que sabe das suas limitações. Toda vez que o Estado, que os governos acham que podem tudo, eles levam a sociedade para o buraco. É o que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos. Quando foi estudar o que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, foi essa ideia de um governo que acha que abre os braços e tem capacidade de resolver todos os problemas, que é capaz de fazer a economia crescer, gerar produto interno bruto, que nós, economistas, chamamos de PIB. Estado bom não é Estado que acha que pode tudo. Governo bom não é governo que acha que pode tudo. Governo bom é governo que sabe das suas limitações, né? E governo bom, ele sabendo das suas limitações, ele vai atrás da sociedade, vai atrás das igrejas, vai atrás das diversas organizações da sociedade civil, vai atrás dos empreendedores. e busca o que não tem na sociedade, busca complemento na sociedade. Eu acho que essa é a formulação boa que nós precisamos desenvolver no Brasil. Nós precisamos de um governo das instituições públicas mais leve, mais ágeis, mais flexíveis, né? Não esse mastodonte que nós temos, que é o setor público brasileiro, caro, ineficiente e meio de costa para a sociedade que paga a sua conta, né? Porque as pessoas muitas vezes nem se dão conta disso. Quem paga isso tudo que está aí? Os governos, a justiça, o legislativo, o ministério público, o tribunal de contas, as diversas, quem paga isso é o cidadão, é o contribuinte com seus impostos, né? Então, assim, bem-vindo todo o trabalho social das igrejas, das organizações sociais, das ONGs. Acho que nós precisamos de muita ação da sociedade, de maneira complementar, em alguns casos até substituindo, porque em alguns casos, vamos ser claros, a sociedade faz muito melhor do que os governos, né? Isso não é um exemplo do Brasil. Você olha mundo afora, né? Você vai encontrar isso, você vê os americanos, é um país rico, poderoso, o exército mais poderoso do mundo. Aonde tem mais trabalho voluntário no mundo? Lá nos Estados Unidos, né? E olha o que é o trabalho do voluntariado, as pessoas dando duas horas, três horas, quatro horas do seu tempo. Muitas vezes um profissional liberal dando um tempo do seu trabalho para melhorar a vida em sociedade. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Isso faz parte dessa modernização que nós precisamos fazer no Brasil. E uma parte da modernização que nós precisamos fazer no Brasil é de cuca, né? É de pensamento, é de reflexão. É a gente olhar um pouco o que está acontecendo no mundo afora. E volta a dizer, copiar as boas coisas, adaptar em cima das boas experiências, que eu acho que isso seria um rumo melhor para o nosso país. E volta a dizer, copiar as boas coisas,